Sabemos que se deixarmos a água em paz, aqui temos H2O, que está em equilíbrio com uma versão autoionizada de si. Parte dela transformar-se-á em iões hidrogênio. Sabemos que isto assume a forma de hidrónio, que se agarra a outras moléculas de água e poderá ficar H3O+. Mas vamos representá-lo como um ião hidrogênio, que na verdade é um proton livre, mais um ião hidróxido. Também sabemos que num estado de equilíbrio a 25 graus Celsius, e lembrem-se, as constantes de equilíbrio e as reações em equilíbrio dependem apenas da temperatura, de nada mais, para uma dada molécula, claro. 25 graus Celsius. Também sabemos, fizemos isto há dois vídeos atrás, mas vamos rever concentração dos produtos a dividir pela concentração dos reagentes. Mas o reagente neste caso é apenas água, é o próprio solvente, e o reagente está em todo o lado. Se voltarmos ao exemplo intuitivo que vos dei, a probabilidade de encontrarmos água é 1. Está sempre presente, por isso até nem incluímos. Podemos dividir por 1. Isto é igual a constante equilíbrio da água, que como já vimos é 10 elevado a menos 14, porque a água por si tem uma concentração de hidrogênio de 10 elevado a menos 7 e uma concentração de hidróxido de 10 elevado a menos 7, então se calculássemos o logaritmo de tudo, se calculássemos o pkw, quanto dava? Se pusermos um p diante de algo, significa que é menos o logaritmo disso. O logaritmo de 10 elevado a menos 14, o logaritmo de base 10 de 10 elevado a menos 14 é menos 14. Então, menos logaritmo é 14. Então, pkw é 14. Isso é igual a, isso é igual a, se calcular menos logaritmo deste lado, vou fazer isso aqui. Isto é uma propriedade do logaritmo, é mais matemática do química. É o logaritmo de H mais, vezes OH, vezes o ião hidróxido. É precisamente o mesmo. Propriedade do logaritmo. É o mesmo que menos logaritmo de H mais, mais menos logaritmo de OH menos. O que é isto? Bem, isto é, isto é exatamente o pH que é igual a menos logaritmo 10 elevado a menos 7. Certo? 10 elevado a menos 7. O logaritmo disso é menos 7. Temos o sinal de menos à frente. Então, é pH é igual a 7. E o que é isto? Isto aqui é o pH menos logaritmo da concentração de hidróxido, que como sabemos, também é 10 elevado a menos 7. Então, o pH é igual a, o logaritmo é menos 7. Como tem o sinal de menos, fica 7. E obtemos uma fórmula segundo a qual o pkw, ou menos logaritmo da constante equilíbrio da água, o pkw é igual a o pH da água mais o pOH da água, a 25 graus Celsius. Isto é o que se manterá constante, já que vamos manipular isto adicionando ácidos e bases à água. Isto será sempre igual a 14 a 25 graus Celsius. Lembrem-se, desde que mantenhamos a temperatura constante e não alteremos muita molécula propriamente dita, a constante equilíbrio mantém-se constante. É por isso que se chama constante. Posto isto, vamos pensar no que acontece se adicionarmos ácido A. Imaginemos que tínhamos ácido clorídrico H. Vou usar as cores com mais criatividade. Temos ácido clorídrico numa solução aquosa. Sabemos que se dissocia completamente. Sabemos que se dissocia completamente, o que significa que ficamos apenas com, não vou fazer assim, ficamos com um ião hidrogênio que, como é evidente, agarra-se a uma molécula de água, transformando-se em hidrónio, mais o anião cloreto ou ião negativo aqui. Suponhámos que fazíamos isso com um molar. Um molar. Também pode representar-se assim um M maiúsculo de ácido clorídrico. O que é que fizemos? Temos um molar de ácido clorídrico. O que significa que temos uma mole de HCl por litro do total da solução, que é essencialmente água. É uma solução aquosa por litro de água, certo? Qual passará a ser a concentração disto? E, em particular, qual vai ser a concentração de H⁺? Bom, isto dissocia-se completamente, certo? Esta não é uma reação a equilíbrio. Lembrem-se, desenhei apenas uma seta para a direita. Nem sequer há uma seta para a esquerda, por menor que seja. É um ácido forte, o ácido clorídrico. Se mergulharmos o molar disto numa solução aquosa, não veremos nada disto, mas sim, apenas isto. Então, a concentração de hidrogênio aqui, a concentração de hidrogênio aqui na solução aquosa, será igual a um molar. Também teremos um molar de anions cloreto, mas isso não nos interessa. O que queremos é saber, queremos descobrir qual o pH desta solução, agora que lhe adicionamos ácido clorídrico. Bem, o pH é a concentração de hidrogênio. A concentração de hidrogênio. Já sabemos que é um molar, ou uma mol por litro de solução. Então, o pH é igual a menos logaritmo de base 10 da concentração de hidrogênio, de 1. Isto é igual a 1 é igual a 10 elevado a que potência. Qualquer valor elevado a 0 é igual a 1, incluindo 10. Portanto, isto é igual a 0. menos 0 é 0. O pH é 0. Então, se tivermos um molar de ácido clorídrico, se tivermos um molar de ácido clorídrico e o misturarmos numa solução aquosa, eu é que estou a dizer que metemos numa solução que é um molar. Se tiver uma concentração que é uma mol por litro de solução, em que o solvente é água, obtemos um pH de 0. Um pH de 0. Qual era o pH da água neutra? O pH da água, sem ácidos misturados, era igual a 7. Isto considera-se um pH neutro. Agora sabemos que se tivéssemos uma solução aquosa com um molar de ácido clorídrico, poderíamos dizer, vou escrever a vermelho, porque o pH de HCl em água é igual a 0. Obviamente, quanto mais baixo for o pH, mais ácida será a solução, mas já falámos sobre isso em vídeos anteriores. Vamos calcular o pH da ácido clorídrico, pH da ácido clorídrico numa solução aquosa. Bom, isto leva-nos ao princípio de Le Chatelier. Voltemos ao que disse há pouco. Isto é água pura. Ao adicionarmos um molar de ácido clorídrico, estaremos a juntar. Estaremos a juntar uma tonelada de protões de hidrogênio ao sistema, a aumentar substancialmente a concentração disto. E segundo o princípio de Le Chatelier, isso quer dizer que muito disto será consumido e a reação irá nesta direção. A reação de equilíbrio ocorrerá nesta direção. Mas lembrem-se, a água tinha apenas uma concentração de 10 elevado a menos 7. E adicionámos um milhão de... um milhão de... Tinha 1 sobre 10 milhões de mols por litro. Agora adicionámos quanto? 10 elevado a 7, uma quantidade de iões hidrogênio 10 milhões de vezes superior. Tudo isto é consumido. Talvez até passe para aquele lado. A concentração disto cai abruptamente. E a concentração disto aumenta, porque só pode consumir o que houver aqui. E há apenas 10 elevado a menos 7 molar disto. Isto fica 1 molar. Se isto for 1 molar, porque podemos assumir que os 10 elevado a menos 7 molar são consumidos por isto, qual vai ser a concentração de OH⁻? Já sabemos que o pkw da água a 25 graus é 14. E o pkw da água... É igual ao pkw da solução mais o pOH. Se o pkw do ácido clorídrico é 7... Desculpa, é 0, certo? Temos 1 molar de ácido clorídrico. Então, o pkw do ácido clorídrico é 14. Aqui o pkw é igual a 14. Agora façamos o mesmo em relação à base para calcularmos o pH de uma base forte. Acho que vão perceber que acontece o oposto. Imaginem que temos hidróxido, hidróxido potássio. É uma base forte, portanto, dissocia-se totalmente na água. Em cationes potássio, iões de carga positiva, mais aniões hidróxido. Dissocia-se completamente. E é numa solução aquosa devia ter escrito isso. Solução aquosa. Que significa que está em água. Se juntarmos um molar, lembrem-se, a concentração é importante. Não podemos partir do princípio de que o ácido clorídrico tem pH zero. Não. Temos de dizer que o ácido clorídrico molar tem pH zero. Não escrevi isso. Vou fazê-lo agora. Um molar. Um molar. E convido-vos a calcular o pH. O pOH da ácido clorídrico 2 molar. Ou de ácido clorídrico 10 molar. Calculem esses pH. Mas, se tivermos um molar, hidróxido potássio, hidróxido de potássio, se tivermos um molar disto, isto dissocia-se completamente em água, portanto, não fica nada disto. Qual será a concentração de OH? A concentração de OH vai ser o molar. Se tivermos uma mol por litro disto, também teremos uma mol por litro disto, porque isto tudo se dissocia na água. Então, qual é o pOH? O pOH é menos logaritmo disto. O logaritmo de 1 é zero. Menos zero é zero. E o pH, neste caso, podemos dizer que é a concentração de hidrogênio, mas não sabemos qual é a concentração de hidrogênio. No entanto, sabemos que, ao adicionar isto, vai absorver muito hidrogênio, o que reduzirá a concentração de hidrogênio. Mas como podemos medir? Lembrem-se, a 25 graus Celsius, a constante equilíbrio da água é igual a pH mais pOH. Disse-vos isso no início do vídeo. 14 é igual a pH mais zero, que é o pOH, neste caso. Então, o pH é 14. Se tivermos um molar de uma base forte, neste caso, usei hidróxido de potássio. Vou escrever um molar de base forte, um molar de base forte, base forte. Lembrem-se, forte é uma espécie de termo oficial em química. Significa dissociação total. Teremos um pH de 14 e um pOH de zero. Se tivermos um molar de ácido forte, se alguém disser que era tirar-vos com algo cujo pH é zero, recusem, porque é bem provável que vos magoe. Bom, vamos lá. Imaginemos que temos um molar de ácido forte com o pH zero e pOH, pOH 14. No próximo vídeo mostro-vos. Isto pode dar-vos a impressão de que esta é uma escala absoluta, de que o valor mais ácido possível é zero e 14 é o valor máximo da base. Mas não é o caso. É possível ter valores mais altos do que este ou mais baixos do que este. Isto é, quando temos um molar de ácido forte. Se tivéssemos 2 molar de um ácido forte ou se tivéssemos 10 molar. Imaginem que querem calcular a concentração de hidrogênio de 10, 10 molar. Se tivéssemos 10 molar de um ácido forte e o dissolvêssemos numa solução aquosa, é o que acontece por definição quando dizemos molar, qual seria o pH? O pH vai ser menos logaritmo de base 10 de 10. O logaritmo de base 10 de 10 é 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, isto é igual a menos 1. Se tivéssemos 10 molar de, por exemplo, ácido clorídrico ou ácido nítrico, ou algo semelhante, o pH seria menos 1. Este vídeo fica por aqui. Até ao próximo.